Terça-feira é feriado, já já chegam as férias e por isso eu gostaria de compartilhar uma listinha de museus a céu aberto pra gente ver a arte tomando sol e vento na cara. A usina de arte em Pernambuco fica na cidade de Água Preta, o lugar onde antes funcionava uma usina de cana, hoje abriga um parque de arte e botânica. Lá você pode encontrar obras como a Rádio Catimbó de Paulo Meira e esse projeto de lendários da Laís Mirra. O Fama Museu está localizado no centro da cidade de Itu, em São Paulo, tem 25 mil metros quadrados e um prédio construído em meados dos anos 1900, onde funcionava uma fábrica têxtil. Além de obras de arte ao ar livre, o Fama tem galerias com exposições de arte brasileira, com artistas como Adriana Varejão e Sônia Gomes. O Museu Felícia Lerner fica em Campos do Jordão, em São Paulo, e abriga obras da escultora Felícia Lerner. São mais de 80 esculturas em bronze, cimento branco e granito espalhadas por um jardim de 35 mil metros quadrados. Em Ot...